e vamos começar agora deixa eu ver se é esse aqui tô com medo da moléstia pera aí deixa eu só ver se é esse aqui ou não dá para ver para fora assim porque ele ainda tem para ver se é esse aqui que é as músicas ou se é esse não sei se é esse aqui mesmo das músicas ali é os castigas aqui é as músicas quem vai quem vai escolher Marcelo já você escolheu não tocava muito ou para vocês qual é a moda é agora hein só faltava ele não conhecei eu tô tremendo aqui gente não eu acho que a gente tá tremendo Jesus pega amor distante amor distante amor distante amor distante quem ganda amor distante né é os filhos de Goiás se eu fosse um passarinho queria arrumar o espaço olha eu conheço conhece conheço não é que ela precisa pagar não não só porque eu tenho que conhecer ela falou que eu tenho que cantar eu tenho que cantar toda é quatro versos essa cara quatro versos é e essa foi pedido do José de Jesus oi cara você é de Jesus mano eu tenho vontade de falar para você que você não é não vai saber cara é e e e e e e e Se eu fosse um passarinho, eu não ia pagar a prenda. Quem conversa com eu, conversa com o senhor? É, isso foi eu. Você, 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 vamos lá, vamos lá, começamos bem. Queria mandar um grande beijo para os nossos amigos aí, o Celsinho, Luiz Miguel Daniel, o Jack e o William, que não erraram nenhuma. Valeu, a gente canta nos mesmos lugares, só para deixar claro, tá bom? Gente, ó, lembramos aqui, não adivinhecer ninguém. Não acredito. Não acredito. Não acredito, velho. O que, cara? A sua surda é meu, o coração da sua olhada foi, velho. Isso aqui, ó. Não acredito, cara. Olha aqui, gente, o homem, o grupo homem. Não acredito, velho. E o pior é que está até sem copo. Não pode ficar fritado, não? Não. Eu estou até sem copo aqui, galera. Oi. Pega aí, pega. Cadê? Não, não. Quebra direto na boca. Se eu olhar, você está porra. Não, vai direto. Não, moço. É, vai direto, moço. Se eu olhar, se eu olhar, eu vou... Rapaz, ó, gente. Primeira vez, o homem é foda mesmo. Quer quebrar na boca. O sangue de Jesus tem poder. O cara é feroz, viu? O homem é feroz. Não, quebra alguém na minha boca. Não quero nem ver isso aí, não. Quebra aí, Marcelo. Quebra aí. Não, mas eu não confio no Marcelo, não. Não, eu vou ter que tirar aqui, ó. Não, eu vou ouvir no Marcelo, não. Rapaz, é para vocês verem que aqui... Passa a morra nele. É para vocês verem que aqui... Mas é o primeiro... Ai, isso. Mas é o primeiro que está apagando essa prenda, hein? Não. Não. É o primeiro que vai quebrar aqui. É o primeiro que vai quebrar aqui. É o primeiro que vai quebrar na boca. Mas já tem alguém que vai perder e tomou isso. Eu, 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 não. Não consegue. Os caras acertaram e eu tenho que tomar. Mascoito, olha aí. Ah, mas o senhor é o pior. Faz a minha, o senhor é tudo, cara. Ah, não. Não, 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 não. Vai, vai um negocinho aí. Vai beber aí. Sem problema. O moleque é bruto aí, né? É bruto. Olha aí, ó. Gente, olha. Primeira vez. Primeira vez. Primeira vez. Olha, vou falar pra você. Caramba, bicho. Você é doido. Rapaz, o mundo pode cortar. Mozão, vem dar um beijo agora aqui. Quero ver. Vai lá. Você é arma mesmo, homem. De verdade. São... Vou ter que tomar o quadrado aqui. Eu vou sentir o gosto. Não, relaxa. São 11 anos de luta, cara. Eu te falo isso toda semana. Eu vou reforçar. Eu te odeio, velho. Eu te odeio, irmão. Cara, você escolheu a música? Você não tá aqui? Escolheu a música, mas não canta. Escolheu a música? É que eu tô com medo. É que eu tô com medo. É que eu tô com medo. Rapaz, você é bom ter que tomar o cachorro. Eu tô com medo de arrotar. Aí sai do pé no meu deboa. Mas, ó. Você nunca comeu a folha de bolo. Depois eu comei a folha de bolo do lugar dele. Vamos pro bolo. Não, você vai comer a folha inteira. Você não vai arrumar, não. Você não vai arrumar, não. É, não precisa também de bolo do seu pedo. É pra apoiar a garganta. É bom, mas é bom. É bom, é bom. É bom, é bom. É do vinho. É.